Live, Work and Play. Chegou a hora de viver, se divertir e curtir o dia a dia. Tudo em um mesmo lugar. Bem-vindo ao Urbani Vista Home. Localizado na tríade dos bairros mais desejados da região, Urbani nasce no alto do Bela Vista, ao lado do Bueno e do Serrinha. Seu apartamento no Urbani Vista Home vem com muito mais lazer por metro quadrado. São diferentes metragens para você escolher qual faz mais sentido na sua vida. Para um estilo jovem e dinâmico, um net é garantido com apartamento de 2 quartos e 68 metros quadrados. Os dias em família ficam muito melhores em uma planta de 95 metros quadrados com 3 suítes. Já se você procura muito espaço e requinte, vai ser incrível curtir a cidade e seu apartamento de 140 metros quadrados com 3 suítes e elevador privativo. Ou então aproveite toda a exclusividade das limitadas unidades de penthouses ou 170 metros quadrados com piscina privativa na varanda. Saia na frente e aproveite esse jeito urbano único de viver. Urbani Vista Home. Realização ACCE. Re agreement no Urbani Vista Home Não aproveite isso já dopa. Por aí refugee do Amar Enscrível Acce de Car현 Human Se Tchau, tchau.